A profecia foi uma... Cheirava cocaína, cheirou cocaína, 15 anos Foi um dia de vida, o senhor enviou o áudio E o meu irmão reviveu Jesus Qual o seu nome, filho? Francisco Oi, Chiquinho, você está emocionado, né, Chiquinho? Muito, já chorei de muito, mas de alegria agora, de felicidade Porque o que Deus fez na vida do meu irmão foi um milagre de ressurreição, completamente ressurreição Aquele ali é você? Ali é meu irmão, ali é meu irmão que mora em Pernambuco, lá em Recife Estava ruim, é? Estava ruim, não, ele foi desenganado, o médico dera um dia de vida para ele Ele estava pior do que ruim? Estava pior do que ruim Ele estava no pré-sal Ele estava no abissal Espera aí Eu mandei um áudio, foi? Aposto, ele foi internado dia 30 de dezembro, ficou dia 30, dia 31 Chegou no hospital com menos de 300 gramas de sangue no corpo Jesus Cristo Perdeu todo o sangue do corpo O médico, quando chegava no hospital, ele foi direto para a UTI Quando chegou no hospital, os médicos olharam a situação e falou Esse aqui, só Deus, porque... O médico falou O médico falou Só Deus Só Deus Falou para a minha sobrinha que estava lá com ele, todo mundo desesperado Foram dois dias de angústia E eu vim aqui na vigília, pedindo oração, trouxe a foto dele aqui Aí, graças a Deus Que quando foi no dia 1º E o médico estava tentando... Como ele tinha perdido todo o sangue do corpo O médico não estava conseguindo achar a veia no braço dele para aplicar o sangue na veia Aí era aquela correria contra o tempo, porque ele estava sem sangue e não podia tomar soro, nem se alimentar Aí sem sangue não ia sobreviver O médico disse Se não houver uma saída aqui, para a gente conseguir fazer a doação de sangue Ele não vai viver mais do que um dia, porque ele não tem uma gota de sangue no campo, no corpo Aí depois de tudo isso que eu vi, que o médico disse que não havia mais o que fazer, não podia E aí, graças a Deus, que eu tenho o telefone do missionário Márcio Santiago Que é um homem de Deus, uma pessoa maravilhosa Que graças a Deus, Deus colocou ele no meu caminho Eu liguei para ele E falei para ele, missionário Márcio O meu irmão está assim, assim, assado Pelo amor de Deus, me ajuda Manda foto do meu irmão para o apóstolo Porque meu irmão vai morrer Na virada do ano, eu vou perder meu irmão Aí o missionário Márcio, e esse irmão Fique em paz, Deus está no controle Eu vou falar com o apóstolo e ele vai profetizar E seu irmão vai sair dessa O missionário mandou uma foto para o senhor O senhor mandou um áudio Meu irmão já estava há três dias já, desenganado O áudio chegou na terça-feira para mim Eu mandei para a minha sobrinha e falei Olha, fala para os médicos tentar mais uma vez Porque três tentativas que eles tentaram para fazer a aplicação do sangue na veia Quando eles acharam a veia que o sangue bateu dentro Deu hemorragia interna, coagulou o sangue dentro E eles disseram Jesus amado Agora não há mais o que fazer Porque o sangue... Ele está vivo? Apóstolo, depois que o senhor mandou o áudio... Ele está vivo? Está vivo Solta o áudio aí, diretor Tem um áudio do senhor com o senhor Solta aí, diretor Apresenta a vida do senhor José Avelino, pai A saúde dele, peço que o senhor lhe dê vitória Envia a tua cura, envia o teu anjo para restaurá-lo Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo Para a glória do senhor Amém Cantou o galo, você viu? Tem um vídeo dele agradecendo, apóstolo Eu estava lá no sítio Não foi? Cadê o missionário? Eu estava lá no sítio Tinha um galo O bispo estava correndo atrás do galo Eu falei, larga meu galo em paz É o bispo André O marvadão, né? Correu atrás do galo Foi ou não foi? Você estava lá Eu falei, deixa o meu galo Ninguém come esse galo Esse galo é abençoado Quando ele canta, o milagre acontece Você viu lá? Solta o áudio, solta o áudio A bispo lembra do galo, né? Estava atrás assim Não mexa com o galo Solta o áudio, solta de novo Pai, eu apresento a vida do senhor José Avelino, pai A saúde dele, peço que o senhor lhe dê vitória Envia a tua cura, envia o teu anjo para restaurá-lo Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo Para a glória do senhor Amém Eu te abençoo Cantou o galo já era Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo Feliz anuco Quem comece esse galo Eu vou chamar o delegado Um abraço do apóstolo Não pode mexer um galo desse Tem que achar Eu estava pregando Não, você Eu estava fazendo uma live Em desses dias O galo estava cantando Atrás de mim Quem percebeu também? Não, não Ele não pode me ver pregar Que ele começa a cantar Aviso para não mexer com esse galo não E manda trocar o nome Ele botou o nome de corintiano Nesse galo O corintiano está ganhando Ó O seu irmão está ali no vídeo? Tá Aquela é seu irmão? Ele mandou um áudio agradecendo Está vivo mesmo o homem? Está vivo Assim que o áudio chegou na terça-feira Dia 2 Eu agradeci a Deus Porque eu falei Agora Deus vai reverter a situação Ele vai receber sangue Ele vai sair dessa situação Isso é fé Eu falei Porque o homem de Deus O apóstolo orou O profetizou E agora sim Agora pode ter certeza Eu falei para minha sobrinha Ele vai sair dessa situação Porque o apóstolo orou E depois que o apóstolo ora Deus atende A oração dele não cai por terra E na terça-feira Ele começou a tomar o sangue de manhã Quando foi 4 horas da tarde Ele estava sentado comendo 4 horas da tarde Ele estava comendo no hospital Solta o vídeo dele, diretor, por favor Meu querido e amado A paz a todos Estou gravando esse vídeo aqui Para agradecer o apóstolo Aldemir Santiago Que orou por mim Enquanto eu estava no leite de morte Dia 30 de dezembro Agora é o final de ano Eu fui hospitalizado Com uma hemorragia Que eu acho que é muito grave Quando eu perdi o meu sangue todo E eu estava no leite da morte Como se diz Graças a Deus O apóstolo Rodomiro e seus bispos Moraram por mim lá E Deus me restaurou E eu estou aqui Um caso acurado Graças a Deus Agradecendo A Os membros aí da Igreja Mundial Que Deus reabençoa essa obra aí A cada dia Que é uma obra Feita por homem de Deus Que Vale a pena A pessoa depositar Sua credibilidade Então Obrigado Apóstolo Obrigado aos seus Discípulos aí também Que Oraram por mim Intercederam por a minha cura E graças a Deus Eu estou aqui contando a história Até em casa Rapaz O senhor parece Aquele ator Dos irmãos gêmeos Né Mostra ele lá Não tem um irmão gêmeo A suas negras Aquele baixinho Ele parece o baixinho Rapaz Que milagre é esse Rapaz Vem cá dar um abraço Apóstolo aí Que milagre é esse Rapaz Eu vou entrar na palavra agora Tá Que coisa hein Mais um áudio aqui Profeta Muito forte Saiu a causa da justiça Criança estava no leito Do hospital Na UTI Na UTI Entre a vida E a morte E mais um áudio Que fez a diferença Essa obra é importante? Essa obra aqui é Posso dizer pro senhor Que é o reino de Deus vivo Aqui na terra Eu posso dizer pro senhor Essa obra é o reino de Deus vivo Que é o que Deus fez Na vida do meu irmão Vai ficar marcado Pro resto da nossa vida O que Deus fez Na vida do meu irmão Todo mundo da família Até os médicos Depois fizeram seis exames Pra tentar descobrir Se tinha alguma coisa Eu falei Pode fazer mil exames Que não vai constatar nada Porque depois Que o homem de Deus orou Depois que o apóstolo orou Pode examinar Porque não vai achar mais nada Porque os médicos Não entenderam o que aconteceu Eu falei É só Deus Os médicos não entenderam Entenderam Explica pro doutor Que Deus entrou no assunto Eu sou tu Eu sou ti